Olá, Enzo e Valentinas! Como estamos? Pois bem, este é um vídeo muito difícil pra mim de ser gravado. Eu relutei bastante pra sentar aqui e falar sobre esse casal, porque este é o primeiro vídeo em que Kim e Kanye estão oficialmente e publicamente separados. E é por isso que hoje a gente vai desvendar qual o contexto por trás daquela imagem tão divulgada de Kika chorando. E finalmente, depois de tantos meses de especulação, Kim finalmente deu detalhes. Não todos, mas detalhes que muita gente não esperaria que Kika desse. Do outro lado temos Kanye West de caso com Irina Sheik. Um caso que ninguém esperava, mas que a gente sabe, Se você não sabe ainda, vai saber que tem um passado cheio de rolos. E por último, estaria Kika então de rolo com o Drake? É o que você vai ver aqui comigo. Breno Moreno, sou sommelier de tretas, gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreno no Instagram, no Twitter e no TikTok. Tutupão? E parece que o tempo está pregando peças na vida de Kika Dasha, por quê? Há 10 anos atrás, Kika estava também numa cena de choro, terminando o seu segundo casamento. Nessa época ela chorava por quê? Queria constituir família, queria ter filhos e estava se divorciando com 30 anos de idade. Com medo de não concretizar esse sonho. 10 anos depois, ela conseguiu boa parte disso. Mas infelizmente, o casamento não sobreviveu. Nos últimos episódios da última temporada de Keeping Up With The Kardashians, dá pra ver que Kika estava muito afetada por tudo que estava acontecendo. Kika estava, com o perdão da palavra, pistola. Pistola com um jarro de biscoito. Eu amo a cena que elas chegam lá na casa de Lake Tahoe, e ela falou assim, tira esse biscoito da minha frente. E eu mandei tirar esse biscoito. Por quê? Diz ela que engordou 7 quilos, onde? Eu não sei. Mas Kardashian, né? Neuro ali é o que não falta. E ela foi, brigou com a sem sal, e falou assim, cadê meu quarto? Eu quero meu quarto! Eu quero ficar no meu quarto! E o povo lá, tentando conversar com ela, e a bicha estava virada no jiraya. Eu acho que essa é uma transição muito difícil na vida da Kika, porque ela é muito apaixonada. Em outro momento, que elas estão lá na hidromassagem, a Kourtney e a Sin Sal, estão lá conversando, falando que, tipo, nossa, eu insisti muito pra nossa família ter uma casa em Aspen, porque é bonita o ano inteiro. E aí elas estavam conversando, né, de casas, de passeio da família, e aí alguém fala assim, ah, mas tem o rancho, né? Aí a Kika, hã? Que rancho? O rancho em Wyoming. Aí a Kika, ai, não sei, né? Ai, gente, nessa hora meu coração cortou, viu? Eu gosto muito desse casal. O Kanye é problemático? Sim. Mas eles tiveram quatro filhos, sabe? Eu acho que a Kika merece ser feliz, e foi ela que quis tomar essa decisão, e tá certa mesmo. Eu sou apegado na escorpião. Vou deixar um pouco assim, tô trabalhando nisso, entendeu? Só de eu criar coragem pra vir aqui gravar esse vídeo, depois de passar quatro horas fazendo roteiro, e cinco horas preparando o meu humor pra tá aqui gravando sobre a separação do meu casal, o Kimi, hein? Já é uma prova, né, Enzi e Valentina? Um parênteses aqui, que toda vez que vai tratar do divórcio no reality, tá lá a Coco no confessionário. Vocês sabem que eu amo quando a conselheira baixa na Chloe, né? A canceriana, querendo tratar das emoções de todo mundo, né? A mãe dos sentimentos da família. Eu amo a Chloe, por mais que ela seja trouxa. Quando se trata dos sentimentos dela. E aí, né, vamos pra então famosa, tão divulgada cena em que a Kika estava... I feel like a fucking loser! Eu amo essa cena, inclusive. Eu amo a Kika chorando, né? Mas essa cena não aconteceu de fato nessa temporada. Essa cena foi, na verdade, um flashback. Um flashback que passou em uma conversa entre Kika e Mama Chris. Isso, as duas estavam conversando sobre como Kika chegou à decisão do divórcio. Ao que tudo indica, nessa época, ela ainda não tinha dado a entrada na papelada, mas estava ali no processo de tomar a decisão. Isso é muito importante, porque tem muitas reviravoltas. E vou deixar aqui pra você, claramente, a linha do tempo onde tudo aconteceu. Nesse momento que a Kika e a Mama Chris estavam conversando, ela já falou, Kika, que não estava mais brigando com o Kanye. Porque a gente sabe que no passado, durante 2020 principalmente, teve muito arranca-rabo ali entre os dois, né? E é importante que a Kika fala o seguinte, eu consegui tanta coisa que eu nem imaginaria. Eu trabalhei muito pra isso, mas eu não tenho um companheiro com quem compartilhar minhas conquistas. Passei muito tempo achando que meus filhos eram a companhia que eu precisava. Mas isso não supre a solidão no casamento, sabe, Mama Chris? E é importante também que a Kika, que tinha muito preconceito com terapia, agora está fazendo terapia. E o amadurecimento dessa mulher... Vamos falar ao longo do vídeo, né? No meio dessa conversa, entra o flashback. O famoso flashback. Kika na cama, Kylie do outro lado da cama e as irmãs tudo em pé, olhando pra ela, tentando entender, sabe? Provavelmente, essa cena foi gravada no meio do olho do furacão. Que é quando a Kika estava, assim, no ponto mais baixo de toda essa história. Essa cena não foi pro corte final da edição dos episódios. Provavelmente, porque tratava de assuntos muito delicados e que Kika estaria muito vulnerável. E a gente sabe que Kika e vulnerabilidade são coisas que não combinam no reality, né? A bicha é bem protetora em relação a isso. Especialmente quando se trata de Kanye do Oeste. Chegou a filha pra proteger o pai dela diante desse vídeo tão difícil. Nessa cena, a Kika fala Eu sou uma fracassada. Terminei meu terceiro casamento. Mas eu só quero ser feliz. Não posso pensar desse jeito. E assim, pelo trailer, dava a entender que quando passou essa cena, que ela faria parte de um arco, né? Uma jornada no reality muito maior do que de fato passou no reality. O mais bizarro ainda, quando se fala em proteção de Kika, é que o nome do Kanye não foi citado em nenhum momento. Por que motivos? Legais, direitos autorais, direitos de imagem ou simplesmente pra proteger o macho? Eu não sei. Será que ele tinha rompido o contrato pra aparecer no reality? Tô jogando aí a informação, a especulação, a noia, né? Se não for pra trazer teoria de conspiração, eu nem venho. Claro que não foi só a terapia que entrou em jogo no processo dessa decisão. Afinal de contas, Kika completou 40 anos de idade. E querendo ou não, gente, nessas datas redondinhas, a pessoa acaba fazendo ali um balanço da vida, né? Pensa o que que tá rolando e fala assim, poxa, onde eu tô? O que que eu fiz pra chegar aqui? E pronto, eu vou. Foi o que a Kika pensou. Nas palavras dela, Kika concluiu que ela não queria ficar pulando de estado em estado todo ano, que é como o Kanye está fazendo. Mais importante que isso é, ela diz que quando eles estão juntos, é tudo perfeito. Mas esses momentos são muito frágeis. Por quê? Exige um esforço enorme da parte dela. E mais importante é que essa inconsistência de lugar não dá espaço para que Kika e Kanye tenham momentos de casal a todo momento. Kika diz que quando ela via Tristan e Chloe fazer exercício lá com ela, ela se sentia segurando vela naquele momento. E ela ficava olhando os dois e falou assim, poxa, eu queria isso. Eu queria ter esses pequenos momentos de companheirismo que eles têm. Ai, eu fiquei com tanta dó, gente. A Kika tá sofrendo muito. No meio lá da conversa com a Mama Kris, ela continua dizendo que, abre aspas, eu tenho todas as coisas grandes, extravagantes e ninguém vai fazer isso como ele, o Kanye. Mas não tenho as pequenas coisas e agora sinto que estou pronta para isso. Isso, Mama Kris, é o que eu quero. E aí a Mama Kris responde com lágrimas nos olhos que talvez tenha sido um detalhe que passou despercebido, mas ela fala o seguinte, Kika, eu te vejo triste assim há muito tempo e eu quero que você seja feliz. Ou seja, não é só de 2020 que a Kika estava assim, não. Isso tem, ó, de tempos. Imagina, ela que é apaixonada com o Kanye do Oeste e o homem lá, recluso no rancho, todo ano, inventa de querer mudar para um lugar. Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele queria ir para Chicago, eu imagino o suor frio que nos correu nas costas da Kika nesse momento. Porque a vida toda dela está lá, né, em Los Angeles. Ela também diz que queria estar junto de Kanye para poderem criar os filhos juntos. E ela queria muito ser essa esposa que acompanha o marido. Mas, ela é Kika Dasha. Lembra que eu falei que a gente vai soltar aqui uma linha do tempo? Pois é. Essa decisão provavelmente foi tomada no final de 2020, que é quando as gravações para essa temporada que está passando agora, no meio do ano, aconteceram. E, em fevereiro de 2021, eles deram entrada com a papelada para o processo de divórcio. A gente que não é dos Estados Unidos, bom, eu pelo menos não sou, de Wyoming para Los Angeles são cinco horas mais ou menos de avião. Você imagina ficar pegando um avião toda hora só porque o bonitão não quer morar em Los Angeles? Detalhe que, Kanye está morando em Wyoming desde 2018 aproximadamente. Ou seja, são dois anos, três anos, né? Dezoito, dezenove, vinte, dessa lenga-lenga. Mais importante que isso é que ele, beleza, está fazendo lá o laboratório da Easy no rancho, mas essa decisão foi baseada em razões pessoais e não profissionais. Ou seja, partiu da escolha de Kanye querer morar lá. Não foi por causa de trabalho, até porque, gente, em Wyoming não tem nada. É uma roça. O mais interessante disso tudo a gente analisar é que Kika está sempre apoiando o Kanye. Mas o Kanye está apoiando a Kika? Nya. Nya! No aniversário de 40 anos da Kika, um trem que ela estava planejando. Aniversário este que ela colocou acima do exame da faculdade de advocacia dela. Ele foi, passou uns momentos na viagem, encheu ela de presente, né? Que ele gosta disso, né? de ostentar. Dá presentão. Mas na hora de comparecer que a presença dele vale mais do que qualquer presente que a Kika possa receber, ele não estava lá. Agora, por outro lado, quando ele foi fazer o desfile de moda dele em Paris, quem que estava lá com a filha? Kika Darcha. Quem que estava lá todo domingo gravando o culto religioso do Kanye do Oeste com os filhos tudo e boa parte da família? Kika Darcha. Enquanto isso, o Kanye estava sempre tentando suprir a ausência dele com presentes extravagantes. Resumo, quem quer faz, né, meus amores? Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa festa de 40 anos de Kika Darcha, tem vídeo aqui nos cards. Por mais calmas que as coisas estejam neste momento, a gente sabe que os dois passaram por momentos um tanto quanto turbulentos. Inclusive, no meio do ano passado, estava vazando aquela foto de Kika e Kanye discutindo no carro. A cara da Kika naquele carro chorando e discutindo com o Kanye e ele lá, tipo, foi nessa mesma época, inclusive, que ele surtou no Twitter, né? Que foi lá, jogou a bomba em cima de todo mundo. Tem vídeo aqui nos cards também. Eu imagino o cansaço de Kika de estar em estado de alerta o tempo inteiro tentando limpar as burradas que o Kanye fazia. E não é só isso, né? Ela não tem só um casamento pra cuidar. São quatro filhos que ele mali-mali lá aparece pra cuidar e ela tá lá carregando a renca. Ok, que ela tem babá e tal, mas a bicha estava estudando, cuidando de um império Kika Darcha no rabudo, maquiagem, skims, avon dela, ademilos dela. Ô Kanye, isso é injusto, né, cara? Só isso aqui que eu falei eu acho que é motivo suficiente pra Kika querer ser feliz, né? Não adianta a pessoa querer carregar isso tudo e não ter um retorno, né? Não ter a felicidade com o macho dela. Pode ser estranho e até incoerente o que eu vou falar, mas a Kika, mesmo sendo uma personalidade de reality show, leva uma vida pessoal muito reservada na medida do possível. E é importante que em termos de relacionamento, principalmente com o Kanye, ela tentou. ela tá muito chateada porque este seria o terceiro divórcio dela. O primeiro casamento que durou dos anos 2000 a 2004 foi com o Damon Thomas, produtor musical. de 2011 a 2013 Kika esteve casada no papel com o Chris Humphreys. Mas a gente sabe que esse casamento durou apenas 72 dias e logo depois disso eles se separaram e ficou por isso mesmo. E de 2014 a 2020 Kika esteve casada com o Kanye do Oeste. Isso pesa muito mais pra Kika porque a gente sabe que a família dela, né? A instituição família para a família Kardashian é uma coisa muito importante. Constituir família ali é o clã, né? Elas não são conhecidas só por uma. Elas são conhecidas por serem um clã. Lógico que a Kika vai querer continuar o legado do clã. O clã dela que não é mais Kardashian do Oeste, né? Por outro lado, eu acho que o Kanye não imaginava que a Kika se tornaria tão grande como ela é hoje. por mais que ela tenha sido, né? O projeto dele ele tava meio obcecado em transformar a imagem da Kika ele não imaginava que o casamento deles seria pequeno demais para os dois. Na cabeça do Kanye ele queria fazer o quê? Catapultar a carreira de Kika do Oeste. Transformar a imagem dela em algo mais palatável pro grande público. Fazer com que ela alcançasse o status de ícone da moda. Isso tudo pra quê? Pra tirar o título de ex-famosa da sex tape e estrela de reality show. Outro detalhe importante é que o documento que Kanye submeteu era praticamente idêntico ao de Kika e a razão para o divórcio descrita nesses documentos era de diferenças irreconciliáveis. E que eles estariam compartilhando a guarda dos filhos e que não haveria pensão pra nenhuma das partes. Afinal, né? Os dois são bilionários. Já quanto a separação de bens eles tinham lá um acordo pré-nupcial e o que era de um era de um e o que era de outro era de outro e no final eles saíram com tudo divididinho. Expliquei sobre toda essa turbulência porque meses depois provavelmente uns bons oito meses depois no mínimo levando em consideração a época que provavelmente elas gravaram reality hoje em dia ao que tudo indica Kika está de boa tanto é que no aniversário do Kanye ela postou uma fotinha e falou assim na legenda parabéns te amo para a vida inteira ela já superou eu também vou superar olha gente a Kika é muito madura viu putz que orgulho da minha menina basicamente né a Kika já fez tudo encaminhou tudo o Kanye só precisava responder no final foi o que um vai com Deus né Kanye e ele foi com Deus e não pensa que a Kika está assim desejando que ele suma da vida dela não ela realmente deseja naquela conversa com as irmãs ela falou que deseja que ele seja feliz que ele possa encontrar alguém que acompanhe ele que esteja disposta a acompanhar e dar o apoio que ele precisa em todos esses projetos que ele arruma o tempo inteiro mas a gente sabe que o Kanye já foi visto se engraçando para uma conhecida modelo por aí nesse momento que aparece foto do homem com a outra ai meu filho você pode saber que tem fontes saindo até do bueiro para dar informações sobre esse caso fontes afirmam que Kika não está incomodada que Kanye já esteja vendo outra pessoa ela não é apegada igual Olivia Rodrigo a única coisa que preocupa a Kika nesse momento é se isso vai atrapalhar ou não a criação dos filhos porque ela quer que os meninos Norte Santo Chicago e Salmo passem o máximo de tempo possível com o pai basta saber se o pai está querendo isso Kanye do Oeste aceitou muito bem o vai com Deus da Kika porque ele não foi com Deus mas ele foi com a Irina Sheik para a França e pior fontes como eu falei aparece fontes de todo lugar já estão falando que ele não só levou Irina para passear como também estava usando deste espaço para falar mal de nosso cristal rabudo oh gente homem é tudo igual né puta que pariu Kanye toma vergonha nessa cara olha tudo que a Kika fez por você e se ainda meter na lenha nela e aí você pode estar se perguntando assim mas Breno o que tem a ver Kanye do Oeste e Irina Sheik essa história não é de agora não não é de agora NÃO fontes afirmam que ele começou a correr atrás dela já tem um tempo algumas semanas e a gente sabe né que quando Kanye quer Kanye faz diz essa fonte que eles passaram uns 3 dias em Villa Costa na França gostou gostou do sotaque mais importante que isso é que ele já havia saído com a Irina em Nova York antes deles viajarem para a França para passar o aniversário deles junto com ela sobre a Irina diz que ela ficou muito encantada com o convite e que ela teria aceitado com bastante alegria muito empolgada diz que eles só estão se pegando no momento não é nada sério não tem namoro ali não só estão curtindo o tempo um com o outro o que é mais curioso nessa história é que provavelmente Kanye e Irina estariam retomando algo que foi interrompido no passado sim Enzo e Valentina rolou um rolo ali essa química dele já é de um tempo porque tem uma fonte no meio da música que diz que antes do Kanye ficar com Kika ele teve um rolo com a Irina diz o Page Six que eles começaram a conversar de novo lá em março e abril só que algumas semanas depois é que eles começaram a se ver com mais frequência outro detalhe que vale mencionar é que Kanye está muito engajado no mundo da moda e a Irina é o que? modelo inclusive tem uma fonte que diz que o Kanye está amando que ela seja modelo porque ela já conhece ali da área ela já é respeitada na indústria e ele adora conversar geminiano adora falar dos projetos e dos delírios dele veio outra fonte falar aqui que a Irina sabe dos bastidores que ela sabe como tudo funciona diferente da Kim quando Kanye conheceu ela que ódio de ficar menospreza na Kika agora uma coisa que me entristece mesmo é a pessoa chegar aqui no canal assistir os vídeos não deixar um like não se inscrever então por favor esse é o momento vou te dar uma pausa vou ficar te assistindo o que? apertar o botão de gostei pra falar assim nossa Youtube recomendo o vídeo deste menino Youtube vou me inscrever porque eu quero ter mais vídeos do Breno na minha home do Youtube quando eu clicar lá no aplicativo e tudo bem claro que a Irina também não é boba né ela sabe que ele gosta da moda e pra ela isso também é lucrativo porque faz com que o nome dela circule na mídia e circulando na mídia a gente sabe que hoje em dia as modelos tem que estar aparecendo né tem que vender manchete pra fechar os contratos por exemplo a Irina já desfilou pro Kanye em 2012 quando ele assinava a marca dele como Kanye West e não Easy coisa que só aconteceu em 2015 anterior a isso ela já apareceu no clipe dele de Power de 2010 já não bastava ter desfilado e ter aparecido no clipe ela também apareceu na letra da música dele Christian Dior Flow em que ele fala o seguinte eu quero ver a Irina Shake perto da Dautzen que é uma modelo holandesa só que aí né a vida dá voltas nessa época ela começou a namorar com Cristiano Ronaldo e pouco depois ele começou a namorar com então Kika Darcha eu achei inclusive um trecho de uma matéria de quando a Irina recebeu o convite pra desfilar pro Kanye do West ela disse o seguinte pro portal PopSugar quando recebi o convite para participar do show fiquei muito emocionada e aceitei imediatamente considero Kanye do West uma daquelas raras pessoas que trazem novas ideias para o mundo do jeito que o Kanye gosta né inflar o ego dele isso ela já fazia há 10 anos atrás ele trouxe a arte para a música e agora ele está colocando sua paixão na moda e eu acho que isso é absolutamente incrível isso não acontece com muitos músicos ele tem um bom olho para a moda e não tem medo de experimentar coisas novas inclusive voltar com C né Irina claro que ninguém estava esperando esse casal né ninguém é bem aleatório mas não tão aleatório assim né que dá pra ver que eles tinham uns rolos ali de longa data claro que o Kanye não dá ponto sem nó e tem muitos projetos dele no famoso estilo vem aí que ele quer fazer mídia positiva pra circular o nome dele e quando os projetos forem lançados eles vêm com tudo só um detalhe aqui a mais que hoje eu tô cheio dos detalhinhos né não é só o Kanye que saiu de uma separação a Irina caso você não se lembra estava namorando com o Bradley Cooper ele que estreou lá o filme da Gaga que girou muito bafafá na época porque o povo tava achando que ele tava de rolo com a Gaga inclusive na apresentação do Oscar que a Irina estava na primeira fila e os dois lá naquele climão né diz eles que era só atuação ai essa polêmica até hoje não me desse direito viu eu acho que tinha ali um algo rolando inclusive o ex dela o Bradley Cooper que até hoje eu não sei se ele é bonito ou apenas um galã feio disse que ele quer que ela seja feliz vai com Deus Irina e outra né gente enquanto a Kika passou por todo esse processo de amadurecimento o Kanye tá fazendo a mesma coisa tem uma fonte que afirma que esse negócio dele levar a Irina pra viajar é só pra impressionar ela falar assim olha como que eu sou fodão olha como que eu sou bonzão do oeste vamos pra França vamos Irina eu imagino que na cabeça do Kanye ele colocou a Kika e a Irina na balança e falou assim ó Irina é mais reservada eu acho que ela vai me dar mais suporte nos meus projetos pensando né a longo prazo claro que eles estão de rolo mas a gente sabe que ele não dá ponto sem nó e por mais emocionado que o Kanye seja também a gente sabe que ele fazia um coce do pra aparecer no Keeping Up ele quer fazer a mídia mas aos moldes dele o que eu acho engraçado seu Kanye do oeste é que no início quando você quis namorar a Kika falou que queria elevar o potencial dela que queria deixar ela um ícone da moda sexy tananá e quando a bicha estava no auge o que ele vira e fala nossa Kika isso não faz bem pra minha imagem de religioso ter uma mulher tão sexy exposta como você ô caceta não foi você que incentivou a mulher a ser assim ai ô homem viu eu não quero deixar transparecer o leve ranço que eu estou tomando do Kanye mas enfim eu tô falando disso de novo porque ele fez né começou a reposicionar a imagem de Kika na mídia deixou ela como uma mulher magnata de negócios e empreendimentos e depois que ela alcançou esse patamar parece que ele se desinteressou pelo projeto de Kika né quando a missão dele estava cumprida não sobrou muito pra manter os dois no mesmo relacionamento é como se ele tivesse perdido interesse consequentemente isso fez com que a percepção e os anseios de Kika Darsha mudassem fazendo com que agora que ela já experimentou todas as estravagâncias todo o pipipi papapá e ostentação de Kanye ela agora quer ser uma mulher do simples até porque né Kika sem querer desvalidar os seus sentimentos de querer coisas simples uma bicha você já é bilionária não tem mais onde você enfiar dinheiro nesse ra** seu claro que agora você vai querer a coisa simples né é o equilíbrio natural que a vida propõe pra gente vale ressaltar que no início do keeping up Kika era uma mulher extremamente materialista sonhava em ter um Bentley xingava a Chloe por ter roubado as bolsas dela chorava no episódio porque perdeu os brincos de diamante e quando ela se juntou com Kanye isso foi elevado a outra potência era orquestra anel de 4 milhões pra pedir em casamento o casamento suntuoso um pedido de casamento assim no meio do estádio essa mania de pegar um quarto de hotel e encher de flores Kanye do oeste seria essa a raiz pros aniversários que a gente vê hoje ou seja né o relacionamento deles foi marcado por toda essa ostentação extravagância e ouvi Kika Darcha uma mulher que era materialista pra caramba falar que agora ela quer viver do simples gente quer jornada da heroína rabuda melhor do que essa a mulher era materialista ficou rica para um cacete e agora quer aproveitar as coisas simples quer final melhor não só de temporada mas de reality do que esse a Kika não dá ponto sem nome aí você deve estar pensando assim Kika e os namorados bom essa não é a prioridade dela nesse momento a prioridade dela é tocar os negócios passar tempo com os filhos fechar o exame que ela já reprovou duas vezes porque ela estava num momento difícil né a bicha comemorou o aniversário teve covid pipipi popopó mas claro que ela está buscando um macho mas isso não é prioridade neste momento de vida detalhe né ela não só estava lidando com isso tudo mas ela estava arrasada porque ela estava passando por um processo de separação agora que as coisas deram uma acalmada muita água correu por debaixo da ponte eu acho que a Kika já está se abrindo para a ideia de conhecer um novo pretendente inclusive na festa de lançamento da tequila da sem sal o Drake compareceu à festa fontes afirmam que Kika e Drake estavam se engraçando um pro lado do outro eu acredito não sei daria um casalzão daria Drake um gostoso Kika uma gostosa um casal de gostosos mais com mais dá mais um plot twist é que o Drake tem uma rivalidade pesada com o Kanye e o que o Kanye ia achar disso eu tenho certeza que ele ia arranjar um jeito de alfinetar os dois se isso acontecesse né se eles ficassem juntos o que eu quero saber de você Kanye do oeste e Irina Shake namoro ou amizade não somente pra que homem você falaria então minha amiga quer ficar com você em nome da Kika é o que eu quero saber aí nos comentários muito obrigado pela sua companhia me segue lá no Instagram no TikTok e no Twitter arroba Breno Moreiru e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau